Caramba que sua sorte não vai durar muito não. Uia! Caramba, caramba que a sorte acaba. Ah, moleque! Lindo corte, coroça. Espera que eu vou gravar. Esse Lenda tá de sacanagem, mano. Esse Lenda tá de sacanagem. Esse Live Lenda aí. Você tá de sacanagem. Você me matou grande, mano. E você tentou matar de novo o Lenda ali. Acabou a festa, filho. Acabou a festa pro C. Olha aí, o vermelhinho deixou passar. Acabou a festa pro C, filho. Ui, eu tô conseguindo passar correndo no buraco. Hum, será que vai dar? É o C mesmo, filho. Você sabe que é o C. Vai, tonto! Vai, tonto! Correu! Não vou nem tentar, galera. Geralmente tento passar nesses buraquinhos ali e morro sozinho. Ah, ele vai rodar. Que bonitinho. Vai rodar e correr. Rodar e correr. Vamos rodar e correr. Vamos rodar e correr. Nossa, você perdeu esse tempo em cross. Era muito louco, velho. A gente se divertia demais, cara. Tinha uma galera muito massa lá. Agora ele corre pilantra, velho. Sem vergonha. Tá lá do outro lado do mapa, já. Não, mas esse mapa vai ficar pequeno. Fica tranquilo. Fica bem tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Agora ele corre para o outro lado, mano. Esse cara é comédia demais. Vamos saber quem dá respeito nesse jogo. Pegou, cross. Já era. O nosso cross está animal hoje. Falando isso, esqueci de gravar seu corte, cross. Eu vou tentar gravar os dois logo. Acabou a festa, filho. Aí. Ui. Quase. Quase, galera. Quase. Você ia curtir, cross. Só que você ia passar muita raiva, velho. Aquele jogo lá também falava para você e bicho. O bagulho era louco, hein. O bagulho era louco, velho. Samurai quase infartado.